Tem que cortar um Ih, caralho, já tá gravando, meu irmão, depois eu corto E aí, cara, tranquilo? Espero que você esteja tranquilo Porque eu estou de boa na lagoa, suave na nave, firmeza na represa Hoje a gente vai estar reagindo ao som do Monsta Primeira vez que eu vou estar escutando o som do Monsta E a música se chama Trafulha 2 minutos e 34, é curta, ela foi a campeã da enquete Então já vamos apertar o play É um cenário pouco comum, mas esta noite, nas mercês, aconteceu muitas vezes Ué, esse beat parece que é a música do Nine Miller Nine Miller, ou é Hollywood, sei lá, dá treta com peruca Parece É do Nine Miller, alto baixo, eu acho Mesmo beat Discussão no cubico, até as 5, mas o puto acorda a 7, pipa Na escola, nigga, sempre a mesma camisola, nigga, mas a mãe dele se esfola, nigga A dobra lençóis para pagar uma parte da renda e o primo dela espera que o mundo compreenda Outra parte da renda, ele pô na vitola, nigga Leva os putos para a esquadra, tiveram estrelos na esplanada, mandam revisa para a banhada Semana passada de madrugada, também jantaram a palada pesada O trem da moto levou 3 pontos, a moto foi roubada, mas a gente, ninguém fez nada Mas ninguém acredita, porque quem fica fica com os erros dos outros, isso todos sabem Quem fica fica e não chuta nenhuma dica Agora é só ficar à espera que os agentes te chapem e entrar no cubico de surra Mas a cota nunca foi burra, porque ela sabe que o filho dela gosta de muita bulla e de muita A juju da bujurra e a tal da bujurra, eu pedi o não para me desespera, mas nunca me deu Vê só a ironia, agora ela está à espera de um filho meu O mundo me vê trafolha, nigga Sexo, tatu e bula, nigga Eu gosto de sexo, tatu e bula e o mundo pode me ver com outra bolha Se a foda porque a cota se orgulha do nigga Porque ela está longe de receber qualquer notícia que envolva problemas com a polícia Porque eu estou longe a paparra, butas na província Antes não via bi, se calhar porque antes não havia bi Agora por causa daquilo que fazemos nos chamam para estar no VIP Se a foda a vossa caneta, rappers de discoteca A vossa meta é meter aliança na cueca de qualquer que a trefa Só ofendi a tua dama, desculpa, nigga Mas ela diz que te ama com a mesma boca que ela chupa o nigga Mas no vosso mundo esse mal é normal, acredito Mas no nosso mundo é só bitches e guito Portanto normal é que fica esquisito Então não me tragas, ô meu mundo, mundo que eu evito Se não te assaltamos nos becos do nosso cubico Ai, embaçado demais desse monstro Não, como é que é a história? A tua dama diz que te ama com a mesma boca que ela me chupa Nigga, que porra, cara, e é essa? Gosto de tatu e damas, nigga Eu também gosto, rapaziada Eu gostei muito desse som do monstro Uma observação que eu peguei logo de primeira Esse beat é do beat da treta lá que a gente viu Do peruca Hollywood e o Nine Se eu não me engano, eu não sei se é filho da guida Ou se é golpe baixo Tem uma música, acho que é golpe baixo Que é esse mesmo beat Os caras usaram o mesmo beat E esse beat, ó Tem um, tem um, tem um, tem um, tem um As linhas desse monstro Foi muito da hora Eu não entendi o comecinho ali Só o finalzinho Que ele tava falando da vivência já dele e tal Um pouco do que ele tinha virado Que ele ter sido alguma coisa de que Antigamente vocês não me olhavam E hoje em dia vocês me olham pelo que eu faço E no começo ele tava até lá, 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 lá Num potinho lá de biscoito Vocês viram? Pareceu lá do Dope Music Dope Music da Força Suprema, né? É o bagulho doido, galera Tamo junto